Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse modelo de torneira da Lorenzette Lorenvogue ou Bahamas Black da Casa das Torneiras. Bom, a torneira vem assim, na caixa embalada, tá? Tem a canotinha aqui do lado. Ela, no começo do vídeo, eu passei dois modelos. Ela é o mesmo modelo daquelas duas marcas, porém, eu comprei ela no Mercado Livre por um valor bem inferior. Eu paguei R$360,00 com entrega grátis. Ela vem com essas duas mangueiras de inox, eu acho que é pra torneira que é misturador, né? Água quente. Então, ela já vem junto pra poder instalar. Tem torneira que não vem, essa daqui ela já vem. Ela vem assim na caixa, tem essas duas pecinhas também que é pra encaixe, pra instalação, e esse também que fica embaixo da torneira. Como ela ainda não foi instalada, eu não sei muito pra que que vai servir essas peças, mas eu sei que é pra instalar já ela, já vem tudo certinho na medida. Ela vem assim nessa caixa, vem dentro dessa capinha de tecido pra não riscar, e ela é uma torneira bem pesada. Então, ela é de inox, bem pesada mesmo. A notinha tá aqui do lado, eu vou até guardar aqui no canto. Depois eu deixo pra vocês o link do Mercado Livre que eu comprei aqui embaixo nos comentários. Ela foi 360, se eu não me engano, eu até consegui parcelar esse valor. Então, é um valor bem inferior ao valor vendido nas outras empresas que eu falei lá no começo do vídeo. Por exemplo, da Lorenzetti, ela vai sair mais de mil reais, essa torneira. Então, ela é assim. Essa parte de cima dela é toda de borracha preta, e o inox é bem pesado. Essa parte aqui da frente, ela é opcional, você pode desencaixar. Eu vou colocá-la de pé pra vocês poderem vir melhor. Ela tá bem embaçada porque eu nem limpei. De tanto eu ficar segurando pra olhar, ela tá bem embaçada. Mas assim que eu instalar ela na minha ilha de porcelanato, eu faço um vídeo pra vocês bem detalhado de como que ela é. Então, ela é bem altinha, dá pra ver aqui. Se eu não me engano, ela tem 22 centímetros de altura nessa parte aqui do inox. Dá mais ou menos um palmo meu que tem cerca de 22 centímetros, se eu não me engano. Aí ela tem esse suporte, também é bem grossinho. E aqui você pode tirar, enfim, levar pra onde quiser. Ele é bem flexível. Aí você pode virar, enfim, caso você não queira que a torneira fique atrapalhando, né, na frente da cuba, for colocar alguma vasilha maior, ela pode virar. Aqui do lado, ela tem essa... Eu acho, se eu não me engano, é essa opção de monocomando mesmo que fala, né? Que ela tem pra água quente e fria. E ela já é uma... um suporte maiorzinho. Então, é isso que eu gostei dela. Ela é mais grossa, mais pesada, robusta. Então, ela tem aquela aparência de torneira mais cara, não é uma torneira simples, mal feita, né? Ela é toda de inox, então ela é um material muito bom. Então, se vocês forem comprar, pode comprar sem medo, porque é uma torneira excelente. Essa parte de cima aqui, por ser emborrachada e preta, vai super combinar com a minha cozinha. Então, assim que os móveis estiverem todos prontinhos, eu vou fazer um vídeo pra vocês verem o resultado final. Mas eu amei, não vejo a hora de instalar ela. Assim que eu instalar, lembrando que precisa ter uma boa vazão de água, tem que ter pressão. Senão, essas torneiras gourmet, elas não funcionam bem. Aí, assim que eu instalar ela, eu faço um vídeo certinho, mostro pra vocês como que ficou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo. Tchau! Tchau!